E agora, começa o matriarcado! Aê! La Casa de Papel vai voltar... Gente, desculpa essa zoeira, mas eu não aguentei. La Casa de Papel vai voltar agora com a terceira parte, e é óbvio que eu ia fazer um resumo pra vocês. Então, se você gosta desses resumões aqui do canal, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, e não se esqueça que agora os vídeos aqui do canal estão saindo segunda, quarta e sexta, às oito da noite. Então é isso, espero que vocês curtam o resumo, vamos lá! Um cara chama várias pessoas que não tem nada a perder pra executar um plano. Ele diz que o seu codinome é professor e pede pra que cada um escolha o nome de uma cidade pra si. Berlim é um ladrão de joias e diamantes. Moscou é um mineiro que se tornou um ladrão que cava túneis. Denver é filho de Moscou e especialista em drogas. Rio é um hacker que programa desde criança. Helsinki e Oslo são os músculos da equipe. Nairobi é especialista em falsificação. E Tóquio é uma ladra fugitiva. Durante cinco meses, o professor ensina tudo sobre a missão, que é roubar a casa da moeda. Na verdade, produzir dinheiro lá dentro. Ele diz que é fundamental que a opinião pública esteja do lado deles, mas que isso provavelmente vai acontecer porque eles estariam representando uma resistência política. E ele também lembra que não pode haver nenhuma vítima. Ele explica que eles vão cavar um túnel, mas vão escapar por outro que ele já mandou cavar há cinco anos. A Nairobi conta pra Tóquio que ela tem um filho de sete anos, mas que perdeu a guarda dele quando ele só tinha três. E aí elas enchem a cara juntas. O professor confessa pra Nairobi que o plano era do seu pai, um assaltante de bancos que depois morreu em um tiroteio. Berlim conversa com o professor e chama ele de Sérgio. Se dá a entender que eles são irmãos. Um dia antes do golpe, Rio vai pro quarto de Tóquio e a pede em casamento. Ela não aceita, mas diz que depois de tudo, eles vão juntos pro Taiti e vão ver o que acontece. Chega a hora do crime, o plano é entrar na Casa da Moeda pelo caminhão que leva as bobinas de papel. O professor fica em uma base com telas e rádios falando com a equipe. Uma excursão escolar tá visitando o prédio e Alison está entre os alunos. E o grupo pretende capturá-la porque ela é filha do embaixador britânico da Espanha. Vemos o diretor da Casa da Moeda, Arturo, conversando com Mônica, sua secretária. Eles têm um caso e ela tá grávida, mas ele fala que não vai se separar da esposa. Nessa hora, a equipe invade a Casa da Moeda e fecham tudo com dezenas de reféns. A inspetora Raquel é chamada pra cuidar das negociações. Ela fala com o professor pelo telefone e ele fica provocando ela. O coronel Prieto é super machista com a Raquel. Berlim manda os reféns colocarem macacões vermelhos, iguais aos deles. Eles dão armas falsas pra eles também. Nairobi coloca alguns reféns pra imprimir dinheiro em notas não rastreáveis. A polícia tenta invadir, mas precisam recuar quando o Alisson liga e conta que os reféns estão com a mesma roupa dos assaltantes. Raquel tá em um bar, café, e o seu celular fica sem bateria. O professor aparece e oferece o dele. Raquel liga pro comissário Sanchez e fala que não vai ser laranja dele em uma negociação que não é diplomática e pede demissão. Eles colocam alguns reféns pra cavar um túnel. Arturo e Pablo estão entre eles. Tóquio começa a discutir com o Rio. A Alisson aproveita a distração e consegue fazer uma ligação de vídeo com seu telefone, mas Rio percebe. É o bastante pra polícia reconhecê-lo. Comissário Sanchez liga pra Raquel e dá um esporro nela pra pegar o cargo de volta. Ela aceita e depois pede desculpas pro Coronel Prieto, pras coisas ficarem mais tranquilas e por algum motivo ele fala que ele é casado pra ela. What the fuck? Rio acaba contando pra Berlim do vacilo que ele deu e o Berlim manda o Helsinki e o Oslo darem uma surra nele. Arturo pede perdão pra Mônica e pede pra ela pegar o celular na sala dele. Mônica finge um ataque de pânico e consegue colocar o telefone na roupa. O professor encontra a Raquel de novo. Ela desconfia que ele é de um jornal e começa a revistá-lo. Ele diz que não é jornalista e que se chama Salva. Denver tenta convencer Mônica a não abortar e dar algum dinheiro pra ela. O celular faz um barulho. Berlim acha o dinheiro e o celular e manda Denver matar Mônica. Denver dá um tiro na perna de Mônica pra sair um sangue e fingirem que ela morreu. A mãe da Raquel chega em casa procurando a neta e ela aparentemente tem algum problema de memória. Ela tenta avisar a Raquel que a neta saiu com o pai, mas não consegue. Por isso liga pro celular do professor, porque foi desse número que ela recebeu um recado da filha no dia anterior. O professor leva o celular pra Raquel dentro do QG da polícia pra ela falar com a mãe. E ele aproveita pra dar uma boa olhada dentro das instalações da polícia. Moscou pergunta se Denver matou mesmo a mulher e como Berlim tá perto ele diz que sim. O Moscou começa a passar mal e Denver conta que ele não matou a Mônica. O Moscou diz que ele precisa de ar e o Denver junta os reféns pra todos saírem junto com eles do terraço. Daí o Denver conta pro pai que Berlim mandou matar a Mônica e o Arturo escuta e pensa que a Mônica morreu. E aí o cara começa a ficar nervoso e gritar com a arma na mão. Os atiradores acertam ele com a autorização de Raquel. E aí a máscara dele cai e todos veem que eles atiraram no diretor da casa da moeda. Ops. Arturo foi baleado no peito e é resgatado pelo grupo. Ele pede pra falar com a esposa. Ele aproveita pra pedir perdão pra ela, mas erra o nome e chama ela de Mônica. Todo mundo fica chocado. Raquel pede pro professor deixar que uma equipe médica entre pra socorrer o Arturo. E ela decide mandar um policial infiltrado com a equipe. Eles entram e o professor reconhece o Angel, um dos policiais pela câmera. Era o que ele esperava, então eles colocam uma escuta nos óculos de Angel. Depois, o Angel liga pra Raquel e começa a ser super babaca e ciumento, perguntando se ela ficaria com o cara da lanchonete e ela diz que sim. Descobrimos que ela e o Angel tiveram algum envolvimento há oito anos. A gente vê o Berlin tremendo. Ele pega umas drogas e quando ele tá prestes a usar, Tóquio chega e ele disfarça. Ela manda ele ligar pro professor e contar que executou uma refém. A polícia descobre pelas filmagens que Tóquio dirigia um carro. O professor liga pro Helsinki e pergunta se ele destruiu o carro ou pelo menos limpou as digitais. Ele diz que não. Então, o professor invade o Ferro Velho procurando o carro pra destruir as provas, mas é perseguido pelo dono do local. Ele se esconde em um carro que é erguido por um guincho. Nessa hora, a Raquel liga pra ele e chama ele pra jantar. Ele aceita. Depois de tomar um susto, ele escapa e depois ele vai lá até o Ferro Velho de novo e começa a limpar o carro. Mas ele deixa lá dentro um botão de roupa de Berlin pra se vingar porque ele matou uma refém. Nessa hora, a polícia chega, mas ele se esconde e consegue escapar vestido de morador de rua. Raquel descobre o carro e percebe que acabou de ser limpo e ela tenta perseguir o morador de rua, mas ele foge. Ela consegue identificar Berlin. Raquel desconfia que é um informante dentro da polícia. A polícia descobre que Berlin foi diagnosticado como um narcisista egocêntrico e megalomaníaco. Raquel quer vazar isso pra imprensa, mas Prieto diz que o povo gosta de loucos e sugere que ela invente que ele é um traficante de mulheres pro público ficar contra ele. Berlin vê as mentiras sobre ele na TV e falam também que uma digital dele foi encontrada no carro. Ele acha que a digital foi para lá porque o Denver levou uma jaqueta dele e decide castigá-lo. Berlin interroga Denver no banheiro, mas Mônica dá a descarga bem na hora e Berlin encontra ela lá, vivona. A polícia descobre que Berlin sofre de miopatia de Helmer, uma doença sem cura e fatal. Ele toma um remédio chamado Retroxil, feito na Rússia. O professor liga pra Berlin e conta que ele colocou o botão no carro como castigo por ter matado uma refém, mas Berlin mostra pelas câmeras que Mônica tá viva. Angel descobre que alguém comprou um carregamento de Retroxil na região de uma cidade pequena perto de Toledo. Raquel entra na Casa da Moeda, eles a revistam e descobrem o microfone. Eles mostram os reféns um por um pra ela. Uma das reféns, a professora, tinha pego uma tesoura e nessa hora ela entra em desespero e dá a tesoura pro Arturo. Raquel fala que Berlin só tem uns sete meses de vida por causa da doença. Uma refém, Ariadna, pensa que os reféns estão sendo executados um a um, então ela se entrega pra Berlin em troca de voltar ao grupo. Mais cedo, o Angel tinha conversado com o professor na lanchonete e descobre que ele trabalha ali perto fazendo sidra. Daí, bem na hora que a Raquel tá lá na Casa da Moeda, o Angel aparece pra tomar sidra. Ele fica questionando suas intenções com a Raquel e rouba uma colher com uma impressão digital do professor. Angel pede que o pessoal do laboratório compare a digital da colher com a digital encontrada na viatura que foi usada pra mandar aquela mensagem em russo pro cara do ferro velho. Que foi, na verdade, quando o professor ameaçou o cara do ferro velho pra apagar o retrato falado dele. Angel vai até a farmácia que vendeu o retroxil. Quando ele chega lá, ele descobre que alguém roubou o lugar e levou todos os registros de compra. Ele vê um cara saindo de moto, que era o professor. Como só Angel e Raquel sabiam dessa pista, um começa a desconfiar do outro. Raquel diz que precisa afastá-lo do caso porque não confia nele. Angel diz que está seguindo o Salva e que ele deve ser essa pessoa vendendo informações. O policial se nega a algemar o Angel. Denver leva a comida pra Mônica e ela o beija. Eles fazem sexo. Raquel sai pra jantar com o Salva, né, o professor. Mas aponta a arma pra ele e fala que precisa revisar o tal hangar onde ele trabalha. Mas ela não encontra nada, só um quarto todo decorado. Ela pede desculpa e eles transam. Angel recebe uma confirmação que foi o tal Salva que invadiu a viatura. Ele está dirigindo bêbado e deixa um recado na casa de Raquel contando. Nessa hora, ele sofre um acidente. Arturo quer buscar a Mônica pra colocar ela no grupo que ele está planejando fugir. Mas ele encontra ela transando com o Denver. Ele fica chocado e vomita depois que é batendo o Denver. Consegue enfiar uma tesoura sem ponta nas costas dele. E Denver tira a tesoura e ameaça bater nele. Mas aí Arturo conta que tem 16 reféns fugindo. O professor não está vendo nada pelas câmeras porque ele está com a Raquel. Os reféns rebeldes batem na cabeça do Oslo e conseguem fugir. O grupo socorre o Oslo, mas ele está muito mal e inconsciente. Parte do grupo quer entregar ele pra polícia pra ir pra um hospital. Mas o Helsinki fala que Oslo preferia morrer do que ser preso. Eles começam a oferecer dinheiro pros reféns que toparem ficar lá dentro. Um milhão de euros ou a liberdade. Mas eles pegam os reféns que escolheram a liberdade e os trancam em uma sala. Raquel é informada que os óculos de Enhel tinham uma escuta, ou seja, ele não era um traidor. A mãe de Raquel pega o recado de Enhel, dizendo que Salva é um bandido. Ela anota em um papel, mas não consegue falar com ela, por isso liga novamente no telefone de Salva e deixa o recado. O professor vai até a casa dela planejando matá-la, mas se arrepende e logo percebe que ela não tem boa memória e pega um bilhete que incriminava ele. Raquel percebe que o esconderijo dos sequestradores deve ser perto da farmácia onde os remédios foram comprados. Então ela manda investigar as propriedades da região. A polícia encontra uma casa suspeita e Raquel pede que Salva a leve até lá. E eles encontram o plano todo dos assaltantes. Descobrimos que a cena foi montada pelo professor com DNA e digitais somente das pessoas que já haviam sido identificadas pela polícia. O plano era enrolar a Raquel por três dias, mas ela percebe que tem algo estranho em menos de uma hora. Raquel manda chamar o seu ex, Alberto, que é especialista da polícia científica. O professor vê que a polícia encontrou um pedaço de uma matéria de jornal dentro da fogueira, que é uma foto do pai dele. O grupo vê pela TV que a polícia achou a casa em Toledo e vê o professor lá. Metade continua confiando no professor e metade quer seguir outro plano. O professor pega uma carona pra Madrid com o Alberto, o ex da Raquel. Helsinki decide matar o Oslo com um travesseiro. Tóquio, Rio e Denver abrem um motim contra Berlim. O professor tá no carro com o Alberto e eles tretam, né? O professor começa a jogar na cara dele que ele transou com a irmã da Raquel e os dois brigam. O professor deixa o cara inconsciente e mexe nas evidências. Alberto acorda e o professor pede desculpas, mas o cara o prende por agressão à autoridade. Com razão. Tóquio amarra Berlim e começa a fazer roleta russa com ele. Conseguem impedi-la, mas depois Berlim manda a Tóquio pra fora da casa da moeda. A polícia consegue a pegar. Raquel a interroga, mas ela fica enrolando. Na delegacia, o professor pede pra ligar pro seu advogado, mas ele liga pra Raquel. Quando a Raquel chega, ele diz que o Alberto usou abuso de autoridade e mostra vários machucados que, na verdade, ele forjou no banheiro. A denúncia é retirada e Raquel destrói os documentos e as digitais do professor. Nairobi questiona Berlim e ele grita com ela, dizendo que aquilo é um patriarcado e que ele que manda. Hill começa a gritar pros reféns que eles não vão ser pagos, que é tudo um golpe. E ele também conta que não vão fugir pelo túnel, e sim pelo cofre. Berlim o prende. Finalmente, Berlim consegue falar com o professor no telefone e Nairobi dá uma porrada nele e pega o telefone. Ela diz que agora vai começar o matriarcado. O grupo amarra Hill e coloca ele junto com os reféns. Arturo sugere que um deles roube uma arma e Hill fala pra eles trocarem uma arma de mentira por uma de verdade. Mônica faz a troca com a arma de Denver e entrega pra Arturo, que pega uns dinheiros e se prepara pra fugir. O professor liga pra Raquel e diz que vai livrar 11 reféns, mas pede que um jornalista e um cinegrafista entrem pra cobrir tudo. Raquel quer vazar pra imprensa que Angel acordou do coma e que ele sabe a identidade do líder do grupo, porque ela acha que o professor vai tentar matá-lo. Seu plano é fazer uma armadilha. O professor, então, manda um monte de palhaços pro hospital e entra fantasiado junto com eles. Ele faz uma criança ir até o quarto que seria o de Angel, desmascarando a emboscada. Uma jornalista e um cinegrafista entram na Casa da Moeda. Berlim dá uma entrevista e faz um showzinho. Ele mostra o corpo de Oslo, chora, diz que a polícia mentiu sobre ele. A imprensa descobre que as acusações contra Berlim são realmente falsas. Arturo tenta fugir. Denver percebe que Mônica o traiu. Mas quando Arturo pede pra ela abrir a porta, ela ajuda Denver e ele decide que ela vai fugir junto com eles. Raquel vê no terno de Salva um fio de cabelo de peruca de palhaço e finalmente percebe que ele é o professor. Ela vai até o banheiro e liga pra Alberto perguntando como que foi a briga com o Salva e ele conta a verdade. Então, ela dá a voz de prisão pro professor, Salva. Só que aí, ela leva ele sozinho pra casa em Toledo. Enquanto isso, o Helsinki leva Arturo pro depósito e descobrem dinheiro na cueca dele. Helsinki amarra explosivos em Arturo. Raquel acorrenta o professor na casa em Toledo e começa a interrogá-lo. Ele diz que tinha planejado tudo, menos o que aconteceu com ela. Ele fala que se apaixonou e pede perdão. Ela usa um detector de mentiras e se emociona com ele falando sobre seu pai. Ele dá um golpe nela e ela desmaia. Tóquio tá sendo transportada, mas um carro cheio de servios intercepta a polícia e ela é solta. Ela veste roupas de policial e pega uma moto pra fugir. Ela tenta falar com o professor, mas como ele não atende, ela decide voltar pra casa da moeda. Isso faz com que comece um tiroteio e Moscou é atingido. Quando Raquel acorda, o professor diz que se ele quisesse, já teria matado ou fugido. Ele devolve a arma pra ela, entra no carro dela e vai embora. Ela não faz nada. Quando ela chega até o QG da polícia, eles acham que ela tava envolvida no crime. Então, Raquel leva a polícia até um outro hangar do professor. A polícia não encontra nada e ela é afastada do caso. A Ariadna confessa que ficou com o Berlim só por sobrevivência. Ela diz que tem asco dele, mas que agora vai ficar com ele pelo dinheiro e pra se vingar de todos os estupros. Raquel investiga por conta e descobre o hangar real do professor. A polícia descobre que Raquel já fez uma investigação à parte e abrem um mandato de prisão contra ela. Denver acerta seus problemas com seu pai e eles se despedem. O túnel finalmente chega até o hangar. O professor atravessa e entra na casa da moeda. Ele é apresentado à Mônica e Denver chama ela de Estocolmo. Helsinki tira os explosivos de Arturo e ele descobre que são falsos. No fim, eles imprimiram 984 milhões de euros. O grupo começa a movimentar o dinheiro pelo túnel. Raquel encontra o professor e manda ele ir pra delegacia com ela. Só que os sérvios aparecem e ajudam o professor, desarmando a Raquel. Nessa hora, Angel liga pra Raquel e pede pra ela não contar pra ninguém que ele acordou e pede pra ela ir lá no hospital visitá-lo. Raquel diz pro professor que tá do lado dele e que ela quer ir até o Angel pra impedir que ele chame a polícia. Ela beija o professor pra provar que tá falando a verdade. Raquel vai até o hospital e fala pro Angel que não é do bando de assaltantes, mas que tá apaixonada pelo professor. A polícia chega e a imobilizam violentamente, passam a mão dela inteira revistando, sem nenhum pigo de respeito. Depois de ver a maneira violenta com que a polícia tratou a Raquel, Angel decide não contar nada pro coronel Prieto. Depois, Prieto manda a Raquel escolher entre a sua filha e o professor e ela acaba cedendo. A polícia invade a Casa da Moeda, mas eles conseguem escapar. Eles detectam cinco pessoas saindo pelo túnel até o esgoto e pensa que são os assaltantes, mas são reféns, incluindo o Arturo. O grupo começa a fugir pelo outro túnel. Berlim manda todos saírem e fica na trincheira. O professor manda Berlim parar de atirar e entrar no túnel, mas ele se nega e morre. A polícia chega até o hangar, mas tá tudo vazio e Raquel fica aliviada. Os reféns fogem disfarçados minutos antes da polícia chegar. Um ano depois do assalto, Raquel assiste ao noticiário, que diz que todo o atraco foi bem visto pela população. Ela vê os cartões postais e se lembra da ilha que o professor havia escolhido pra eles. Raquel vai até o local do mapa nas Filipinas e encontra o professor em um bar. E aí, qual foi o seu momento favorito até agora de La Casa de Papel? E o que você mais está ansioso pra terceira parte? Coloca aí nos comentários e compartilha esse vídeo com seus amigos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Bela, tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!